Vamos lá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Boa tarde a todos. Gente, trazendo aqui uma informação para vocês com relação ao aplicativo Caixa Tem. Algumas pessoas estão relatando que o aplicativo passou por uma nova atualização e aqui onde vocês podem consultar a informação sobre o Bolsa Família aparece com um design diferenciado. Então, o design antigo seria esse aqui. Aqui, entretanto, não é para todos os beneficiários que já atualizou. São apenas para algumas pessoas. Acredito que esteja atualizando de forma gradativa. Então, essa aqui é a antiga interface da informação sobre o Bolsa Família e essa aqui é a nova que está sendo atualizada de forma gradativa para os beneficiários do Bolsa Família quando consultam essa opção aqui. Bolsa Família, última atualização. Aqui vocês podem ver Bolsa Família, benefício pago, referência mês 11 de 2023. E aqui abaixo também apresentam alguns ícones. Cartão Bolsa Família, extrato do benefício, calendário do benefício, informações sobre o Bolsa Família e problemas com o benefício. Então pessoal, eu gostaria que vocês comentassem aqui abaixo se o aplicativo de vocês também passou por essa nova atualização ou se ainda consta a atualização antiga, que no caso é essa daqui, que apresenta ainda para muitos beneficiários. Tá bom? Então, deixe o seu comentário de extrema importância. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima. E fiquem com Deus.